Agora a gente sai daqui e vai num farol antigo caído que eu vi no Google. Não sei se tem realmente, se dá pra chegar, mas vamos lá ver. O negócio é aventura. Vamos pra Atafona. Mas antes vamos passar em alguns lugares aí. O próximo agora, eu já falei, é um farolzinho que tomara que a gente chegue lá. Bora com a gente aí! Atafona E aqui é o finalzinho. Depois pra lá já não tem mais casas, pelo menos o mapa não mostra nem duas. Só essa rua aqui que a gente vai seguir. Árvore solitária. Árvore solitária, cavalinho, bonita a composição aí. Eram duas árvores ali. Eram duas, pareceu que era uma. A outra aqui solitária. Ah, tem mais casas, mas é mais lá pra baixo. Só esse trecho aqui que é só uma restinga bem grande. É galera, que lugar diferente e bonito que a gente tá passando. Tem uma área grande aqui também. Tem uma área grande aqui também. Casuarinas. Muitas casuarinas. Parece que a gente tá dirigindo dentro de um bosque. É mesmo. É. E aqui tem ninho de tartaruga. Aqui não pode andar com o carro na... É, acho que tá dizendo que tem placas. Não pode andar com o carro na areia não. Aqui já tá destruída. Não sei nem que nome é esse lugar aqui. Xuxé, parece. Xuxé, parece. Não sei se é isso não. Olha aí. Aqui ainda tem casas, olha. Aqui ainda tem casas. Mas aqui agora a gente entra literalmente num bosque. Tá vindo um carro lá pra estragar a cena. Correndo que nem um doido. Mas tá bonito esse aqui. Mas tá bonito. Parece que a gente tá realmente num bosque. Agora eu vou entrar uma poeirada aqui pra fechar o vidro. É com barraca de tetra aquele carro, tá? É com barraca de tetra aquele carro, tá? E agora aí vem um ônibus e uma poeirada. Passa bem devagar aqui. Que bonitinhas! Lindas! Lindas! Pequenininha! Tem uma perdida aqui desse lado. Ainda tem o mar lá no fundão, né? Sim. Tão passando aqui. E tem um farol aqui. Esse não tava marcado no Google. Eu nem sabia que tinha. Um farolzinho pequeno. Também aí da marinha. Óbvio, né? Todos os faróis. Esse é bonitinho. Bonitinho. É um mini farol, mas é um farol. Lá em cima tem a luz lá que faz o aviso aí pros barcos. Bem aqui no meio do nada aqui. E foi uma grata surpresa, né? Pra mim que gosto de farol. É um farol bem simples, mas gostei de ver. Viemos parar aqui no meio de um areão. Saímos de lá daqueles bosques que estavam tão bonitos. Olha a situação. Areão puro. Gente, a gente agora vai esvaziar os pneus. Do nada, no meio do bosque, né? De repente abriu essa área aqui e não tem estrada. Não tem mais estrada. Acaba ali, ó. Nessa subidinha daqui. Bom, galera, vamos agora sair desse areão aqui. A estrada é ali, ó. Ali em cima. É, mas onde a gente veio não tinha essa estrada pra passar. É, a gente viu a entrada pra ela. Ai. Pronto. Ai. Que nervoso. Mas será que mais lá pra frente vai ter areão de... Tem? Tem, mas eu vou tirar aqui da reduzida. Porque aqui não tá... Mas pode andar com o pneu murcho? Pode. Deixa só o 4x4. Cuidado com as pedras, hein? É, tem as pedras com tudo ali e o pneu tá bem murcho. Eu achei que a gente ia ter que atravessar isso tudo. Não, eu só vi que tinha isso aqui por causa de uma moto que passou. É. Quando tava esvazendo o pneu. Ah, mas lá ainda continua. A gente tá em obra. É, tá em obra, mas dá pra passar. Não, eu digo assim... É melhor tá no 4x4? Tá. Ah, tá. Eu digo assim, ainda tem areião lá na frente. Ai, eu tomei um susto quando eu não vi a estrada. Só vi areia. Ih, tem gente nesse estrato. Ai, quantas pedras. Ali vai ter que ligar de novo. Ai, Rish, tem muita pedra aqui. Você veio... Eu nem tô na reduzida. É, mas bota agora, Rish, que ali a areia é pura. É, eu vou botar aqui. Você tem que ver onde é essa rua ali, hein? Pra você saber onde... Que lado você vai. É lá onde tá aquele caminhão. Bom, agora vola. Acho que não é onde tá o caminhão não, Rish. Não. É seguir reto. Tá aqui. E o mar tá aqui do lado. Areião de novo. É. Uma parte socadinha, depois a outra vem areia. Estão online novamente. Você chegará ao destino ação mais 15h da tarde. Foi esse trecho que aquele casal falou ontem pra tu. Que o que é? Que tava em obra. Ah, é? É. Que é a rua. Ah, tá certo. É isso mesmo. Que barulho é esse, assim, diferente? É reduzido. Ah, tá. Chegamos? E cadê o farol? Não, chegou na parte que acho aqui. Ah, tá. Que eu fiquei andando agora. Que eu fiquei andando agora. Tchau. 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 Tipo. É aqui ou não? Não, é nesse ponto vermelho ali. Ah, de longe não é? É. Mostra aqui. A gente tá nesse pontinho azul, tem que chegar nesse ponto vermelho. Aqui não tem mais estrada, mapeada. Nossa, eu sabia que pra longe esse não. Aqui tem uns meio fios, né? A gente passou direto do ponto que estava marcado, agora estamos passando de novo direto, não estou entendendo nada. Vou parar o carro aqui e vou ali olhar. Melhor, Richard. Para ali em cima. Tem várias vaquinhas aqui. Estou até olhando para cá. A gente pula em cima do carro. E, sinceramente, eu não sei onde é o farol. Vamos andar por aqui. É, pode ser por aí também. E a gente chega para lá para olhar. A gente não está vendo nada aqui. A gente, pelo Google, está próximo. Ruínas com um farolzinho caído. Mas olha só. Não tem nada para cá. E nem nada para cá. E, segundo o Google, a gente está praticamente em cima do lugar. Então, acho que a gente foi trollado. Eu vou deixar aqui o mapa escrito no local onde está o farolzinho caído, para vocês verem. É que no Google tem essa marcação. Tem até um íconezinho de uma câmera. Tipo, é um lugar turístico. Mas a gente não achou. Não achamos. Lá embaixo tem um negócio que a gente... Eu acho que não é. Mas a gente vai ver se vai pela escadinha ali. Por dentro ali e vê se chega lá. O negocinho vem ali, ó. Vem no meio, ó. Olha aí, galera. Está aqui no Google, ó. Farolzinho antigo caído. Mas a gente não... Não achou nem farolzinho, nem farolzão, nem farol nenhum. Calma, filhotinho. Bonitinho, né? Mildinho. Então, a gente vai lá na frente para ver uma estrutura ali que a gente viu, para ver se é ali. Aqui, ó. Pelo mapa, ó. A gente está bem de frente, em linha reta, em direção ao mar. Mas a gente não viu nada. O que a gente estava vendo de longe é aquilo ali. Aquilo ali não é um farol. Não é um farol. É só uma barraca. É só uma barraca. Um tronco. Provavelmente era alguma barraca de pescador aí. Então, fomos trollados pelo Google. Vamos voltar. Só nos resta voltar agora. E a estradinha continua, mas... Como a gente não sabe para onde vai, a gente volta. Quim, 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 quim! Quim, quim! Quim! Não é? Já foi panando, conheceu. Pelo menos a gente fez essa mini aventura que a Jo ama. Quim, 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 quim! Uma outra coisa que eu estava vendo também de longe é aquilo ali, mas também nem se assemelha em nada a um farol. E essa praia que a gente está vendo é a praia Maria da Rosa. E para lá para trás tem uma lagoa. Que é essa lagoa grandona que está no mapa. aqui ó, esse ponto de estudo aqui, só que não tem o nome dela aqui, a gente tá nesse pontinho aqui, essa Lagoa Zona aqui, agora a gente vai seguir. Então vamos. Galera, ali pra trás tinha muita, 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 muita mesmo vaca morta, só assim já pele e o osso, a gente não filmou porque a gente achou meio pesado assim, né? Pra mostrar isso, mas alguma coisa aconteceu aqui, muita vaca morta, e não é seca, aqui não é lugar de seca. Estranho. E aqui agora a gente segue, vamos passar aqui por cima de uma ponte, por cima da Lagoa. E depois, seguir aí, pra ver se a ponte tá direitinho. É, Barra do Açú, próximo lugar, e aí a Lagoa, um pedacinho dela, né? É da Suma, não é grande? É grande. É grande. Aqui. Olha aqui. Caramba! Uma Lagoa bem grande. É, aquela Lagoa que eu mostrei aqui no mapa, ele é azulzão no mapa. E é isso, agora a gente continua. Galera, tem essa cerca-viva aqui, que são essas árvores aqui. É costela, de vaca. Costela. Mas dos lados aí, dos dois lados, é alagado. É alagoa, né? Mas não dá pra ver não. É, não sei se é alagoa, mas é um alagado. E são fazendas, são propriedades, aí ó. É, dá pra ver aqui. Esse lado, e aqui também agora dá pra ver, ó. Ah, deve ser fazendas. São fazendas. É, são fazendas. Por isso que tem muita vaca lá perto da praia. Olha o peixinho pulando ali. E agora a gente tá indo pra um lugar chamado Barra do Açú, onde ia ser feito um mega porto aí. Se eu não me engano, foi a aeroe que Batista quer fazer na época e não foi feito nada. E estamos indo pra lá. Não dá pra entrar no porto, mas a gente quer passar lá pela região, entendeu? Pra conhecer. As construções e ruínas ali. Ali também. Não, ali tá construindo. Fechou seco. Tinha umas ruínas ali, mas eu já fico com vergonha de filmar, porque mais pra trás tinha uma casa ali. O homem tava saindo da casa com a moto. A gente tava conversando aqui com uns lugares muito bonitos, assim, que a gente tem passado. Diferente. Diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? É, não é o diferente. O pessoal fala diferente quando o pessoal fala assim, é diferente. Diferente porque é ruim, porque é feio. Não, é diferente pra gente mesmo. Diferente no sentido bem legal. É. Bem legal, a gente tá gostando muito. E eram coisas novas. É. E a gente tá nem saindo do Rio de Janeiro. Aparei aqui embaixo de uma sombrinha pra calibrar os pneus. E ali tem uma, tem uma pracinha, né? E ali uma igrejinha. E ali no banco da igreja ali tá dizendo que já é prefeitura municipal de São João da Barra. Então a gente já deixou campos. E aí tem essa igrejinha aqui que depois eu chego ali mais perto pra mostrar. Bem legalzinho aqui, tem uma pracinha. A gente tá ali comendo um biscoito. E eu aproveitei aqui a sombrinha pra poder calibrar. Porque chegou ali um pouquinho mais pra trás e começou o Paralelepípedo. O Paralelepípedo tá vindo a estradinha de terra. Mas aí com o Paralelepípedo não dá pra andar com baixo assim, né? Tem que andar calibrado. E vou aproveitar aqui pra pegar meu biscoito também, senão eu acabo não comendo. Já terminei de calibrar os pneus. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nessa igrejinha. No banquinho aqui tá escrito Prefeitura Municipal de São João da Barra, 1982. E vamos ver quem são essas pessoas que... Que tá aqui. Só tem uns nomes aqui. Manuel Barreto, fundador desta capela São Pedro. Tá na Capela de São Pedro aqui. E aqui José Nunes Barreto. Hein, Jo? Parece até que a gente chegou no Nordeste, né? É. A gente tava andando nas areias da praia, na duna. Aí chega numa igrejinha. Aí chega no interiorzinho, chega numa igrejinha com uma pracinha. No Nordeste e no Rio de Janeiro. É. É maneiro, maneiro. Pensei que era um canhão aqui. Não, é um coretinho. É, mas ele é aquele canto. Ah, tá. É. Aí tem um sino aqui, sino bem pequenininho. Do lado da capela aqui. Bem maneirinho. E galera, agora eu fiquei na dúvida porque esse ônibus aqui tá escrito Prefeitura de Campos. Campos dos Goitacazes. São João da Barra, né? Mas ali no banco tá dizendo... Barra de São João. São João da Barra. É, comecei a confundir. São João da Barra. E aqui o ônibus é... Campos. Ali o negócio é tão rápido e o meu é o azul. E aqui tem banheiros, e aqui é o ponto do ônibus, para esperar o ônibus aqui. E eu vou tirar o carro daqui, porque eu estou errado com o carro aqui nesse lugar aqui. Se bem, Jô, que se você observar, aqui é a mão para lá. E lá, pelo aquele lado, onde o ônibus veio, é a mão que vem. Os carros que vêm é reto aqui. Por via das dúvidas. Por via das dúvidas, vamos tirar, é. Bom, a gente está chegando aqui na Praia do Uaçu. Não sei se a gente vai conseguir chegar lá, o GPS está mandando entrar numa rua antes, mas eu vou dar uma olhadinha ali. Aí tem Lagoa também, Lagoa do Uaçu. Vamos ali só dar uma olhada. Eita! Eita! O voo aqui? Vire à esquerda. Então, aqui é a Praia do Uaçu. Já dá para ver o porto lá na frente. Ah, acho que o porto foi à frente sim. Eu achei que não tivesse construído, mas parece que tem porto sim. Estou meio desinformado. Lá tem os navios e, mais uma vez, o mesmo estilo de praia. Aquele descidão e o mar aí agitado. E a gente vai chegar bem próximo lá do porto. Não deve dar para entrar lá, mas a gente chega bem próximo, provavelmente. E aqui é a Praia do Uaçu. Caraca, coxinha gigante ali. Ou era... Acho que nem sei se era coxinha. Galera, aqui é São João da Barra sim. O ônibus provavelmente vem lá de Campos, né? Para transporte. Mas aqui é São João da Barra sim. Vi ali uma clínicazinha. Estava ali a ambulância com esse nome. E estamos passando aqui por umas ruazinhas. Por dentro aqui, para chegar no lugar que a gente quer ir. Que é o cantinho das pedras. O navio usava lá ficando cada vez mais perto. É. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a lagoa? Hã? A lagoa não sei onde é não. E o canto das pedras? É ali. Ah, é a canta. É. Bom, aqui não tem mais passagem. Está fechada ali a rua. Tem uns caminhos aqui. Vamos ver o que tem para ali. Já fui pela parte da grama, né? O pneu está alto agora não sei. Acho que aqui a gente vai chegar em lugar nenhum. Não dá para andar em cima disso não, né? Não. Ah, tá. Vira para estar assim para o carro então. Uhum. Acho que é um deck, né? Para andar assim até ali. Até a pontinha ali. E ali é o cantinho das pedras, olha lá. Uhum. Cheio de pedras lá. Agora é o carro aqui assim. Vimos com o carro até aqui. É que tem esse deck aqui, esse pier, não sei. Que vem até aqui, na frente. Onde a gente chegou aqui. E ali tem um navio da Petrobras. Mas está tão enferrujado que eu não sei nem se ele está funcionando. É esse navio que a gente está vendo de longe. Aqui parece que ainda falta terminar. Parece que ainda falta terminar. Está faltando um degrau aqui. E aí tem um negócio desse de esgoto. Umas madeiras aqui. Olha lá. Passamos tudo aqui. Passamos tudo aqui. Passamos tudo aqui. Passamos tudo aqui. Passamos já aqui em cima. Dali para lá já é o porto. Aí lá não entra. E ali na frente está cheio de vaca à beira-mar. As vacas estão vindo para cá. Estão tudo vindo nessa direção. E aqui já está com uma escarinha de praia normal assim. Sem muita onda forte. Não sei se é porque o porto ali fez tipo um quebra-mar. Mas aqui já está até bom para banho. Vou até botar meu pé ali para ver como é que está a temperatura da água. porque essas praias todas a gente nem molhou o pé para ver. É a terra que é areia firme. Gelada. Quente. Estou bom é que a areia não afunda. Areia durinha. Vai, tira o short e vai. Eu vou molhar a roupa toda. Mas dá vontade de dar. Está muito quente. A gente dá vontade de fazer o short. Quentinho, quentinho. Vai lá. Experimenta lá. Não precisa não. Vai, vai. Sai na pontinha. Tu vai ver como é que ela está quentinha. Ah, não está quentinha não. Mais ou menos. Que isso, garota? É fria. Então a gente está com as temperaturas meio erradas. Está fria. Quentinha. Quentinho com o banho no Rio que entonou. Ah, lá no Rio está uma quentona. Muito top, muito top. E aí Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não passam pra cá. Acho que elas estão com medo da gente. Vai querer carreira na gente. Do mesmo jeito que a gente está com medo delas. Tem umas pessoas ali também passando. Não sei também. Elas estão olhando pra lá também. Então vamos voltar. Deixa as vaquinhas quietinhas aí. Deixa as vaquinhas. Deixa as vaquinhas. Deixa as vaquinhas. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Well guys, a gente está seguindo agora pra Atafona. Que é também São João da Barra. E lá é uma cidade que o mar está entrando, engolindo a cidade. Vários prédios já desabaram dentro da água. E eu sempre tive vontade de conhecer. Porque a gente está indo pra lá agora. E aí estamos nessa cidade de terra aqui. Estamos saindo aqui da estrada de terra e pegando o asfalto aqui. E eu nem sei que rodovia é essa. E é tudo areão aí do lado. É o que está contra o sol. É, está contra o sol. É, dá pra mim gostar. Maneirinha aquela árvore, né? É, é a bandida. É areia de praia. É, então. É que está. Bom galera, entramos agora aqui no ABR. BR 356. Ainda faltam 14 quilômetros para a gente chegar lá no ponto que a gente pretende dormir. Lá em Atafona. Um monte de castanhas de caju nessas barraquinhas. E aí galera, compramos aqui as castanhas. Uma dessa, desse tamanho aqui, fez a 20 reais. Aí tem vários doces aqui. Esse aqui eu nunca tinha visto. Ele falou que é chuvisco, é um doce feito com ovo. Nunca tinha visto. Ambrosia, doce de mamão. Bem maneirinho aqui. E agora a gente segue. Gostosa. Gostosa. Ainda ganhou um brindezinho, né? Uma miudinha. É o caminhão ali, fazendo buzino. Hum, bom. Bom galera, nem sei se eu falei o preço. Acho que eu falei sim, né? Mas foi 20 reais. E ele ainda deu um pequenininho de brinde que a gente já comeu. Não é tão barato assim quanto no Nordeste, né? Mas, no Nordeste acho que com 20 reais a gente compra o quê? Quase meio quilo, né? Dependendo do lugar. Não é tão meio que não do barato assim não. Se for lugar turístico é caro. Mas tem alguns lugares que é barato. Pelo menos na época que a gente ia lá pro Nordeste de antigamente. Agora vamos ver quando a gente chegar lá, né? É muito pra lá. Acompanha aí. Bom galera, a gente tá passando aqui por Gruçaí. Mas a gente tem uma praia aqui, a Praia de Gruçaí. Mas a gente não vai hoje, por causa do horário. Já são 4h40. Nós vamos direto pra Atafona. Vamos passar beirando a orla da praia. Mas a gente não vai parar pra mostrar. E nem conhecer também agora. Só na... Pra gente sair de Atafona, né? É, pra gente sair de Atafona. A gente vai passar por aqui. Pra conhecer esse... Esse cantinho aqui. E aqui já é um... Tipo uma cidade grande. Não é bem uma cidade, né? Porque aqui é... Deve ser um bairro. De... São João da Barra. E a gente tá chegando bem de frente pra Praia de Gruçaí mesmo. A gente tem até uma plaquinha ali escrito Praia de Gruçaí. Aqui é legal, hein? Aqui é bonito. Bonito. A gente vai mostrar depois. E dá pra ter um ladrão, né? Mas fica para os próximos... Os próximos vídeos. E a extensão de areia é enorme. É enorme. E o mar lá embaixo. É. Deixa para os próximos vídeos, vocês vão ver. Bom, galera. Aqui é o Balneário Atafona. E tá fechado ali no portão. Diz que aqui pode ficar aí. Pernoitar aí. Vamos dar uma passada aqui. Mais ali na frente. E a gente volta aí pra ver. Já chegamos aqui no Balneário. E... Deixamos o carro ali. Tá ali, ó. Aqui, ó. Bem na direção do meu dedo. Ali. E vemos aqui atrás, tem um posto de comando municipal. Faz a segurança aqui. Aí conversamos ali. O rapaz foi bem simpático. Diz que a gente pode pernoitar aqui. Tranquilo. Entra polícia aqui também. Carro de polícia. Faz policiamento aqui. E ele falou que a gente pode ficar... É... Bem aqui, perto desse latão. Ele falou que pode deixar o carro aqui. Tem tomadas. Aí eu tô... Tô vendo aqui que tem um posto aqui. Ah! Olha! Que beleza! Só tem que tomar cuidado aí. Tem uns fios soltos. Mas... Muita tomada aí. Pra usar. Aí ele falou que tem banheiros. Chuveiro. Né? Tem banheiro masculino, feminino. Tem um chuveiro. Né? Que a gente pode ficar tranquilo aqui. Porque aqui é bem seguro. E uma área muito bonita aqui. Muito bonita. Muito grande. Não é um camping. Mas já eles recebem... Né? Os motorhomes aqui. Tranquilamente. Tem área de churrasqueira. Né? Depois eu vou mostrar tudo com calma aí pra vocês. E é aqui que a gente vai passar a noite hoje. Tem também esses chuveiros aqui fora. Né? Aqui é o banheiro feminino. E eu depois eu vou procurar o masculino. O banheiro masculino é atrás do feminino. Só que não tem interruptor pra acender as lâmpadas. A gente não achou. Pelo menos a gente não achou. E aqui é assim o banheiro. Aqui atrás tem chuveiros. Tem vários chuveiros. Mas não tem... Não tem interruptor pra acender as lâmpadas. Hoje eu tava me chamando. Deixa eu ver lá o que que ela quer. Bom, galera. Depois de já tomar o nosso banho. Agora a gente já vai fazer a nossa janta. Já até arrumamos a cama pra adiantar. E hoje com a novidade. Quando a gente saiu pra viagem eu comprei esse fogão aqui pra poder usar quando tivesse energia. E nunca usei. E aqui eu vou usar que ele é um fogão elétrico. Porque aqui tem tomadas. Tem tomadas 110 e 220. Nosso fogãozinho é 110. E eu não tava usando justamente porque eu só tava achando 220. Aí esse lado aqui é 110. E esse outro lado aqui é 220. E é próprio pra usar mesmo porque o rapaz dali da administração ali. Ele falou que podia ligar ali as tomadas. Que tinha tomada, né? Falou até pra gente parar aqui. Nesse lado aqui porque tinha essa tomada aqui. E depois eu vi que são vários. Tem no outro poste ali mais pra baixo tem. Naquela coisinha branca ali é também a tomada. E... Naquela outra poste ali, aquela coisinha branca ali também é tomada. E hoje vamos... O que? Esqueceu? A gente não comprou sal! Ai, meu Deus! Vai comer comida sem sal. Esquecemos do sal. Ah! Nosso sal acabou e a gente não comprou. Ainda falei ontem pra gente ver. Ah, faz sem sal, né? Bota a sardinha. A sardinha vai salgar. Fazer o quê? Não salga assim não. Ah, tá bom. Tem molho, tudo isso aí. Caramba! Esquecemos. Só tem esse retinho. Aí, só tem isso aí. Uma pitadinha de sal, literalmente. É? Esquecemos. O que você fez? Esquecemos. Ah, paciência. Só se pegar a água do mar ali. Tá escuro, não dá pra ir lá agora não. Se fosse de dia... E... Hoje vamos estrear nosso fogãozinho aí na viagem. A primeira vez que eu liguei em casa, antes da gente sair, mas saiu uma fumaceira. Mas eu acho que é normal. E agora ele tá... Tá ok aí. Galera, depois de dois mil anos, o fogão é muito lento. Acho que vai ser a primeira e a última, ou uma das últimas, que a gente vai usar. Só vai usar em emergência, quando não tiver mais aquele gás. É gás, por quê? Porque não vale a pena não. É muito lento, muito lento. Se tiver com fome... Se tiver com fome, esquece. É. Vai passar fome. Demora? Demora muito, muito, muito. Só emergência mesmo, né? Pois é. É. É... Eu comprei, né, pensando assim, vou usar quando tiver um camping. Aqui não é camping, mas tem energia. Quando tiver um lugar com energia e tal, vamos usar o nosso fogão elétrico pra não gastar nosso gás, né? Que o gászinho também não é barato. Mas não vai dar. E aqui, assim como todos os outros lugares que a gente tem passado ultimamente, é muito inseto, muito mosquitinho, muito... Mas aqui é bem menos do que os lugares que a gente passou. Mas ainda assim ainda tem uns mosquitinho, né? E acaba caindo dentro da comida na hora que a gente tá fazendo ainda a água. Deixa eu botar água, cai um mosquitinho dentro da água e teve que botar tampa. É proteína, gente. Proteína. Ah, tá. Comer proteína. Aí, mas não dá nada não. Proteína. Então. Hoje, em vez de ser sal puro, é... É. É. É sem sal. Hoje, nem que a Jô quisesse ia conseguir salgar, porque não tinha sal. Esquecemos de comprar, né? Poxa, nem lembrei. Então, agora vamos comer antes que caia mosquitinho aqui na comida. Bom, galera. Então, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, deixa um comentário aí, comenta o que vocês estão achando aí da nossa Expedição Brasil. É isso aí, galera. Valeu e... Até o próximo registro. Valeu. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.